Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? A professora Marbeni, mais um ciclo de videoaulas, né? E hoje nós iremos estudar, retomar sobre um assunto de português muito importante, que é o texto expositivo, viu? De olho aqui na nossa videoaula, preste atenção para nunca mais esquecer esse gênero textual, que é o texto expositivo, ok? Então vamos prestar atenção aqui, compartilhar nossa tela. Vamos lá, turminha. Então, estamos aqui de volta, né? Então, nossa aula de português, texto expositivo, né? E esse texto expositivo é uma retomada daquilo que a gente já viu, ok? Então, daquelas coisas, daqueles assuntos, dos principais elementos. E nesse texto hoje eu trago, né? Claro que estamos em clima de festejos natalino. Eu trago aqui um texto, né? É um texto expositivo. Ele tá pequenininho aí, ok? Mas eu vou ler pra vocês, pra vocês perceberem qual é o assunto que está sendo tratado nesse texto, ok? Então vamos lá. Alegrias do Natal é o nosso texto expositivo. Natal, para mim, tem sabor de alegrias e surpresas. Sabe por quê? Porque em minha casa cada um preparava uma surpresa para o outro. Naquele Natal, porém, havíamos combinado que ninguém ia dar presentes por causa das despesas com a chegada do neném. Mamãe estava esperando um neném. Eu já havia me conformado em não dar nem receber surpresas. Mas quando acordei no dia 25, quase morri de alegria. Sabe o que havia no meu quarto? Uma cadeirinha de balanço de madeira com almofada de retalhos bem coloridos. Papai havia feito a cadeira e mamãe havia feito a almofada. Não precisa dizer que fiquei muito contente. Não precisa dizer que eu fiquei muito contente. Papai e mamãe ainda dormiam, então chegou a minha vez de fazer uma surpresa. Eu havia preparado uma e estava escondido no meu guarda-roupa. A surpresa era para o meu presente, isto é, para o neném que ia nascer. Como eu não podia gastar dinheiro, escolhi um calçomzinho da Madalena, a minha bonecona. Lavei bem lavadinho, passei bem direitinho, dobrei e pus numa caixa. Embrulhei com um papel bem bonito e escondi. Peguei então o pacotinho, entrei bem quietinha no quarto dos meus pais e coloquei o presentinho. Sabe onde? Bem em cima da barriga da mamãe. Depois voltei para o meu quarto. Quando eles levantaram, foram até minha cama e me deram um beijo com gosto diferente. Sabe? E eu também dei um beijo diferente neles e não precisamos falar nada, porque já havíamos entendido tudo. Então, olha aí o texto, Alegrias do Natal, né? A importância de dar e receber o presentinho, né? No caso aí da menininha que estava na espera da surpresa, que era a sua irmãzinha, né? Então, os elementos importantes do texto expositivo, os recursos. Dentre os recursos apresentados por textos expositivos, são mais como o uso de a informação. Do que é que se trata aí? A descrição da cadeirinha, né? De madeira, com almofada, a definição, enumeração, a comparação, o contraste. Então, são elementos importantes? Turma, se no texto expositivo não vieram todas essas informações, não se preocupe, mas se aparecer duas ou três, mais de duas, já é caracterizado como texto expositivo, né? Porque tem esses recursos importantes que devem ser levados em consideração, ok? E aí, nós temos aqui, o que é texto expositivo? O texto expositivo é aquele que apresenta informações sobre um objeto ou fato específico. Nesse caso aqui, qual é a informação? As Alegrias do Natal, de dar e receber presentes, né? Isso? É isso aí. Então, qual é a informação? A chegada de um neném pra família, né? Onde a menina embrulha, né? Sua boneca, ela vai, ó, tá vendo que ela vai descrevendo, né? Ela embrulha a boneca, ela passa, bem passadinho, ela lava, bem lavadinho. O quê? O presentinho que vai dar para a chegada do neném, né? Do presente mais importante, que é o nascimento da criança. Entenderam? Então, o texto expositivo apresenta muito essas características de ir descrevendo, né? Olhe, quando ela diz assim, papai havia feito a cadeira e mamãe havia feito a almofada. Então, um fez a cadeira e o outro fez a almofada, né? O que era? Uma cadeira de balanço, né? De madeira, com uma almofada de retalhos bem coloridos. E vai descrevendo as características dos elementos. Dentro do texto expositivo aparece muito isso. E a informação que é um dos mais importantes. O que esse texto traz para você? O que você está aprendendo sobre esse texto? Que no Natal, em véspera de Natal, né? Tem toda essa tradição de troca de presentes, de muita alegria, né? De muita alegria, de muita confraternização entre as famílias. E é muito importante. E aí eu já trago aqui essa atividade para a gente responder logo na hora, né? Quais são os personagens que aparecem no texto? Aparece o pai, a mãe e o filho. O pai, a mãe e a filha. O pai, a mãe e a filho e o bebê. Tá certo isso? O pai, a mãe e o filho. O pai, a mãe e a filha. Por que não é o pai, a mãe e o filho? Porque é uma menina. Por que não é o pai, a mãe, a filha e o bebê? Porque o bebê ainda não nasceu. Ele está prestes a nascer, né? Então, vamos prestar atenção. Por isso que é importante fazer a leitura do texto com calma. Observar bastante as informações importantes, né? Porque tudo isso vai sendo importante para a gente saber interpretar. Entender o que é que esse texto está nos trazendo. Qual é a informação mais importante? Isso é muito importante para que vocês, aí do outro lado, saibam e aprendam as principais características, toda a estrutura de um texto expositivo, né? O que é que vocês observam aí? Tem a menina, tem a cadeirinha, tem os enfeites de Natal, tem a caixinha, né? Então, além disso, ainda tem a imagem, né? Mostrando os elementos, ok? Então, vamos lá. Vamos aqui. Copie o parágrafo que mostra que a personagem é uma menina, né? Olha. Presta atenção. Vamos lá, fazer a leitura de novo. Por que uma menina? Será? Olha, aqui diz assim. Peguei, então, um pacotinho com um papel bem bonito e escondi. Pois coloquei o presentinho, sabe onde? Bem em cima da barriga da mamãe. Depois voltei para o meu quarto. Aí diz assim. A surpresa era para o meu presente, isto é, para o neném que ia nascer. Como eu não podia gastar dinheiro, escolhi um calçomzinho da Madalena, minha bonecona. Lavei bem lavadinho, passei bem direitinho, dobrei e pus numa caixa. Entendeu? Aí está mostrando os itens, os elementos. Por que todos haviam combinado e não presenteiam um ao outro naquele Natal? Porque havia a chegada de um bebê e quando tinha a chegada de um bebê dentro de uma casa, as despesas, ela aumenta, né? Então, todo mundo combinou não ter gastos com presente de Natal, já que havia um bebê a bordo, a caminho, já estava prestes a nascer. E, claro, que gera um pouco de despesa. Marque o certo. A personagem acordou feliz no dia de Natal? Sim. Por que? Tinha recebido passagens para fazer uma viagem? Não, 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 não. Tinha ganho um presente dos seus pais ou tinha uma surpresa na sala para ela? Né? Tinha uma surpresa. Para retribuir o presente que ganharam dos pais, que surpresa elas lhe preparou? Então, o que foi que ela fez? Ela embrulhou com papel bem bonito, o quê? Um calçãozinho da Madalena, a minha bonecona, lavei bem lavadinho, passei bem direitinho, dobrei e pus numa caixa. Então, foi isso que ela preparou. E aí, ela levou até o quarto da mãe, né? E deixou lá. Entendeu? Então, a historinha, né? E a importância da gente ler os itens, os elementos, que existe um texto expositivo, informação, né? Descrição do que está acontecendo, do fato que está sendo colocado para a gente ler e entender. Ok? Então, espero que vocês tenham compreendido. Um forte beijo, um forte abraço. Até a nossa próxima videoaula de português. E aí, vamos lá.